Olá, olá, olá! Boa noite! Como você está? Você que está comigo ao vivo, você que está comigo no gravado. Estamos iniciando, então, agora às 9 horas e 9 minutos, no dia 27 de abril, o nosso Chega de Dúvidas sobre a Ansiedade. E você que já está comigo aqui ao vivo, vai me dizendo se a imagem e o som estão chegando bem para você. Boa noite, Karina! Boa noite, Camila! Sejam bem-vindas! Hoje, o nosso Chega de Dúvidas sobre a Ansiedade vai responder a seguinte pergunta que nos chegou através dos nossos canais. Por que a Ansiedade provoca falta de ar? Boa noite, Diva! Boa noite! E vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Dá um joinha aqui para mim, para a gente seguir aqui com tranquilidade, sabendo que nós estamos chegando ok para vocês. Boa noite, José Cardoso! As pessoas estão entrando e eu já vou cumprimentando. Essa live, ela acontece todas as terças-feiras, né? E a gente responde as dúvidas que nos chegam. Então, se você tem alguma dúvida sobre a Ansiedade que você gostaria de ver numa live, você pode mandar essa sua dúvida aqui pelo nosso canal do Instagram, você pode mandar lá no nosso canal do YouTube, você pode mandar no nosso site e lá também no Facebook, tá? São todas as opções que a gente tem. Boa noite, Fabi Fernandes! E vão me dizendo também de onde vocês estão nos assistindo. Eu estou transmitindo aqui de Indaiatuba, interior de São Paulo, próximo aqui à região de Campinas. Vocês estão aonde? Que lugar do Brasil? Aqui nós estamos com um friozinho bem gostoso, de dia sol, quente e de noite refresca bastante, né? Estamos já no outono, nos preparando para o inverno. Então, como eu disse, a gente vai responder essa pergunta. Eu me chamo Sandra, eu sou psicóloga, sou especialista em tratamentos para a ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, que está aí nos comentários, a gente tem a nossa missão de te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Por isso que nós somos especialistas em tratamentos. No momento dessa live, a gente vai fazer duas dessas coisas que a gente tem como missão. Nós vamos te ajudar a entender essa questão de falta de ar na ansiedade, portanto, você vai conhecer melhor a ansiedade. E nós vamos também dar uma técnica de controle para essa falta de ar. E eu diria até mais, além da falta de ar, essa técnica também te ajuda a sair de uma crise de ansiedade, de um ataque de pânico e também te melhora a sua qualidade do seu sono, do seu adormecer, porque é uma técnica altamente ansiolítica. Muitas pessoas já conhecem essa técnica, porque é o nosso carro-chefe. É aquele ansiolítico que você não toma, mas que você faz com que ele processe dentro de você. Você não toma porque não é uma técnica que é um remédio, tá? Então, vamos lá, vamos ver se temos mais gente aqui chegando. Boa noite, Inês. A Inês, como eu disse, já está aqui nos bastidores, minha parceira de trabalho. Boa noite, Rosana. A Diva está dizendo que é lá do Maranhão. A Rosa da Bahia. Boa noite, Eico. A Eico é daqui de perto, né, Eico? De Tu, boa noite, Ma, eu acho que é, Edilaine, boa noite. Então, vamos lá, gente. Vocês devem ter sentido a nossa falta na semana passada. Infelizmente, né, e muito infelizmente, nós perdemos uma pessoa muito querida para nós. Um amigo, um inspirador, um sócio, uma pessoa que nos ajudava muito a divulgar o nosso trabalho, porque acreditava realmente naquilo que a gente faz por experiência, né? O Vinícius, a gente está falando do Vinícius especialmente. Nós anunciamos que a gente não ia fazer a live na semana passada, porque essa live acontece todas as terças-feiras, religiosamente, mesmo em dia de feriados, mas, dada a proporção, né, do significado dessa pessoa na nossa vida, nós optamos por homenageá-la não fazendo a live. Então, eu começo para vocês dizendo, né, que a gente acabou não fazendo em função disso, houve um falecimento, né, Não foi Covid, nós colocamos inclusive nos posts que nós fizemos que não foi Covid, porque essa questão de toda pandemia, quando falece alguém, a gente sempre fica pensando, ah, foi Covid, não foi Covid. Foi um ataque cardíaco. E por que que eu estou falando disso? Porque quem sofre do transtorno ansioso tem medo do ataque cardíaco. E a sintoma de falta de ar está ligado a esse temor. Então, tudo está convergindo para isso que a gente está conversando agora, né. O Vinícius que teve esse ataque cardíaco, né, ele não era uma pessoa que sofria de transtorno ansioso, ele não tinha esse quadro, ele não sofria de transtorno ansioso, era uma pessoa com ansiedade, como eu, né, como a Inês, ou seja, com alguns momentos em que a ansiedade é natural e ela acontece mesmo, mas não que seja algo patológico. Mas existia um quadro de hipertensão, inclusive na família. E infelizmente, era um quadro de hipertensão que não era tratado. E por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou abrindo isso para vocês? Porque eu quero tocar o seu coração hoje. Eu quero realmente que você ouça, é a mensagem que a gente vai dizer, para além da questão da falta de ar, né. O quadro da hipertensão, assim como o quadro do diabetes, assim como o quadro de um alcoolismo, e assim também como o quadro da ansiedade, são quadros que são rejeitados por nós. A hipertensão e o diabetes, por exemplo, são quadros, são doenças que são difíceis da gente realmente perceber. É só quando está num quadro mais elevado que normalmente se percebe, especialmente para quem não tem o hábito de fazer check-ups anuais. E são quadros silenciosos. O quadro da ansiedade, a gente não pode dizer que é silencioso, porque se sente falta de ar, se sente batedeira no coração, a gente fica trêmulo, tem uma tensão toda. Ou seja, é notável. Mas, assim como as pessoas que sofrem de hipertensão, que sofrem de diabetes, e também do alcoolismo, eu não estou falando do alcoolismo uma pessoa que bebe até cair. Eu estou falando do alcoolismo que a maioria das pessoas não conhece. Que é aquela pessoa que bebe não passa muito do tempo, do ponto, mas ela precisa sempre estar com a bebida. Ou seja, eu estou falando de quatro quadros. Dois transtornos mentais, que é a ansiedade e o alcoolismo, e duas doenças, que é uma doença hipertensiva, que é do coração, e o diabetes, que tem a ver com a questão hormonal, da insulina. Esses quatro quadros, quando não tratados, eles evoluem de uma forma muito danosa. A hipertensão pode levar realmente à morte. O diabetes, ao longo do tempo, também por consequências que eles vão causando ao nosso corpo. É devastador o diabetes. O alcoolismo também. A ansiedade, ela não causa morte, mas ela causa paralisia na vida. Porque um quadro de ansiedade, quando não bem tratado, quando a gente não trata a ansiedade a partir da sua base, da sua origem, da sua raiz, como eu e a Inês costumamos dizer, ele evolui para um quadro de ansiedade, desculpa, de depressão. E a gente sabe que sim, no quadro de depressão, inclusive, existem tentativas de suicídio. Eu, antes da live, acabei de responder um comentário de uma mãe desesperada, dizendo que assistiu os nossos vídeos, que identificou realmente o filho dela como sofrendo de um transtorno ansioso, e do medo que ela tinha, porque ela tinha perdido um parente muito jovem por suicídio. E a gente sabe que tem duas patologias principais que levam ao suicídio. O transtorno da bipolaridade e o transtorno depressivo. E se você não sabe, eu quero alertar, por isso que eu disse que eu quero tocar o seu coração sim, para que você tome providências, para que você realmente cuide de você. Porque o nosso tempo aqui é muito precioso. E a gente não sabe, como o Vinícius não sabia, quando que a gente vai realmente partir. Quando a gente vai deixar esse mundo ir para um outro mundo, que, dependendo da crença, pode ser um mundo melhor ou um mundo pior. Enfim, o quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade, quando não tratado, ele evolui para um transtorno depressivo. Cerca de 80, em alguns estudos, apontam, de pessoas que sofrem de ansiedade, acabam desenvolvendo também um transtorno ansioso. E aí, a gente está num quadro em que a gente tem juntas duas patologias. Nós temos um quadro, uma pessoa que morre de medo de morrer. E um quadro que, concomitantemente, a pessoa tem o desejo de morrer. Porque ela se sente inútil. Porque ela já tentou de tudo. Porque ela já está cansada. cansada. E parece que nada adianta. Então, minha gente, ansiedade, ela não leva à morte por si só. Não é uma falta de ar que vai te levar à morte. Não é a batedeira no coração. Isso não é um ataque cardíaco. Isso é um transtorno ansioso. Tem sintomas muito diferentes de um ataque cardíaco. mas se você não trata de uma forma que realmente você vá até a raiz e mude a programação mental que esta é a raiz da ansiedade, você vai ter um sofrimento muito grande. E esse sofrimento grande prolongado ao longo do tempo gera o sentimento de desesperança que é o núcleo principal de um quadro depressivo. E num quadro depressivo a gente quer se ver livre da gente. Porque é pesado demais causar dor pra nós e dor pras pessoas. E não ver saída. Não ver luz no fim do túnel. Então, eu e a Inês sabemos que nós estamos vivendo um momento muito delicado em todas as nossas vidas. A gente está perdendo amigos, parentes, vizinhos. Nós estamos vivendo sobre um momento de ameaça constante. E pra gente se manter lúcido, pra gente se manter bem, é preciso fazer a técnica que eu vou ensinar pra vocês diversas vezes no dia. Pra gente se ancorar no momento presente. Pra gente conseguir fazer aquilo que é o meu lema e o lema da Inês, o lema do chega de medo e ansiedade, que é o foca no que funciona. Cada vez mais é preciso que realmente a gente ancore no momento presente. Que a gente tenha como morte a nossa gratidão. Que a gente use a nossa respiração conscientemente a nosso favor. Porque está muito fácil se desviar do caminho atualmente. Porque são muitas ameaças. São muitas negativas. a gente está rondando com a morte o tempo todo na nossa vida. E por isso mesmo que eu e a Inês acabamos de fazer e já está disponível no nosso site, o nosso e-book, um livro digital que se chama Chega do Medo de Morrer. Que nós fortemente te recomendamos ir pro nosso site depois que terminar essa live, baixar esse e-book porque ele é gratuito. Nós fizemos pra você. Nós fizemos pra você identificar como que você está. Como que isso está na sua vida. E te fornecemos um caminho pra você poder dizer isso. Chega do medo de morrer. Porque se a gente tem alguma doença, a gente está com medo de morrer. Se a gente está num quadro de ansiedade, o que tem mais é medo de morrer. Um quadro de ansiedade, ele não começa necessariamente com o medo de morrer. Mas o medo de morrer acaba fazendo parte quando a gente começa a sentir todos esses sintomas e parece que a gente está tendo um ataque do coração. Parece que é um infarto, parece que é um mal súbito, parece que a gente realmente está morrendo. E se a gente não tomar providências, não ir pra um pronto-socorro imediatamente, a gente não vai sobreviver. Então, aquilo que começa com uma imaginação futura do que poderia nos acontecer, acaba se tornando uma ameaça real no sentido da sensação de morte que os sintomas ansiosos provocam. E dentro desses sintomas ansiosos, exatamente o tema da nossa live, a falta de ar. Então, ar é vida. Oxigênio é aquilo que não conseguimos ficar por mais de dois minutos, três minutos, quando você tem uma capacidade respiratória e pulmonar incrível. Tem gente que fica até sete, mas não é o nosso comum. Então, a gente precisa desse oxigênio, a gente precisa dessa vida. E você precisa tomar consciência do que você tem feito com a sua ansiedade, do quanto você realmente está levando a sério. Eu quero tocar o seu coração, eu não quero te deixar com medo, eu quero te deixar desperto, eu quero te deixar consciente que sim, ansiedade é um transtorno que evolui para um quadro sério de depressão. E que sim, ansiedade tem tratamento. E eu posso dizer que tem até cura, a gente sempre faz cura entre aspas, porque quando a gente está falando de cura, a gente tem que tomar cuidado, porque nós da saúde mental não estamos autorizados a usar um termo que pertence ao curandeirismo, que tem uma vertente religiosa. Nós não temos uma vertente religiosa no nosso trabalho, nós temos uma vertente científica. E dentro disso tudo que nós estudamos, a gente pode dizer para vocês que existe sim como se livrar de todos os sintomas ansiosos. Existe sim como transformar uma ansiedade que é patológica numa ansiedade absolutamente normal e dentro das situações que se tem essa situação de ansiedade naturalmente. Para isso é preciso você mudar a sua mente. É preciso que a gente reprograme esse mental que está voltado para o negativo. Que tem crenças aí dentro de você de que você não consegue, de que você ainda não dá conta, que você não é capaz, de que as coisas não dão certo, de que o mundo é perigoso, de que tudo é muito difícil. é isso que a gente precisa mudar. E essa programação mental você acabou fazendo através das experiências traumáticas que foram vividas. Inconscientemente a gente vai fazendo isso para nos proteger. Mas em dado momento, dependendo dos gatilhos, isso é acionado e transforma-se ao invés de um momento de proteção numa ameaça constante de que você não vai dar conta. Então, ouça com muito carinho esse recado. Vá até o nosso site, baixe esse e-book, leia-o, chama-se Chega do Medo de Morrer. Pratique, realmente se cuide. Nós temos muito material, você vai ver no nosso site quanta coisa a gente tem para você baixar gratuitamente. E se você quiser mais, se você quiser ir além, se você quiser um tratamento que faz essa reprogramação, nós temos também. Tudo absolutamente online. Para quê? Para que você possa fazer sem desculpas. Não é absurdamente caro, não é de um tamanho que você não dá conta e tem a duração de somente 21 dias. Então, cuide-se. A gente sabe o valor que você tem para você mesmo, para a sua família, para as pessoas que estão do seu lado. É momento que a gente precisa se cuidar porque é um momento delicado para todos nós. Ok? E nós estamos aqui disponíveis todas as terças-feiras para tirar suas dúvidas, para você realmente nos conhecer, saber a procedência de quem está dando essas informações que nós estamos dando. Infelizmente, a gente sabe que na internet existem informações fidedigmas, verdadeiras, informações que não são. A gente traz o melhor conteúdo. Eu duvido que vocês achem, diante de todos os profissionais que têm trabalhado esse mesmo tema que eu e a Inês, o medo e a ansiedade, eu duvido que vocês achem profissionais que tenham o nosso currículo. não é querendo me gabar não, mas é para você realmente ser informado. Nós temos uma formação que não tem profissional compatível no mercado que tem esse nível de formação. Nós somos formadas em programação neurolinguística, nós somos formadas em hipnose ericksoniana, nós somos formadas em hipnose clássica, nós fomos formadas em inteligência emocional, em resolução de traumas, em constelação familiar, nós somos formadas e vamos nos formar agora em terapia cognitivo comportamental e já está em vista aí neurociência, ou seja, aquilo que tem de ponta de tecnologias da mente, nós estamos estudando para que para ajudar, para contribuir, para cumprir com o nosso propósito, porque a gente sabe que essa pandemia vai se tornar uma pandemia de ansiedade e depressão, e a gente quer que você esteja longe disso, esse é o convite para você hoje, então vamos para o nosso tema, porque tem bastante coisa que eu quero ensinar para vocês, e pode controlar esses sintomas, controlar sintomas não é tratar a programação mental, controlar sintomas é diminuir a intensidade, a duração e a frequência dos sintomas ansiosos, quando a gente controla alguma coisa, a gente está podando essa coisa, a gente está diminuindo o volume dessa coisa, a gente não está lidando diretamente com a base que isso causa, ok? É importante a gente saber essa diferença, por quê? Porque muitas vezes a gente diz assim, ah, eu tomo remédio para ansiedade, eu estou tratando a raiz dela? Não. Ah, eu faço meditação, eu estou tratando a raiz da ansiedade? Não. Ah, Sandra, mas eu faço uma rotina super bacana de exercício físico e controlo inclusive a minha alimentação, eu estou tratando a raiz da minha ansiedade? Não. Sandra, eu faço a respiração dos cinco passos, como você ensinou? Eu estou tratando a raiz da minha ansiedade? Não. Isso tudo são técnicas de controle extremamente necessárias, extremamente úteis, porque a gente começa conhecendo a ansiedade, depois a gente começa a controlá-la e depois sim, quando tudo isso já está mais claro para a gente e a gente já está se sentindo melhor, a gente vai direto para o ponto que é tratar a raiz. Então, hoje, nessa live que responde por que a ansiedade provoca falta de ar, nós queremos te dar uma das técnicas de controle, a técnica principal chamada respiração dos cinco passos. Tá bom? Bom, eu vou ler todo mundo aqui que está me dizendo boa noite, que já perdi aqui os comentários. Cadê? 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 A Inês já está pondo aqui os dados do e-book, né? Eu estou meio que falando devagar porque eu estou tentando ler os comentários, tá, gente? Porque a gente precisa ler porque, infelizmente, quando isso fica gravado no nosso GTV, sobe lá no Facebook e depois no YouTube, os comentários não aparecem, né? Então, boa noite, Beto, boa noite, Beto, não, Bete, boa noite, Daniele, boa noite, Rita, boa noite, Janete, Raquel, obrigada, estão nos dizendo os nossos sentimentos, muita gratidão. Então, o e-book, novamente, a Inês colocando aqui, se chama Chega do Medo de Morrer, tá lá no nosso site, o nosso site é www.chegademedoemansiedade.com.br, mas se você não quiser sair aqui do Instagram, você não precisa, você vai lá no nosso perfil inicial do Chega de Medo em Ansiedade, lá tem um link que se chama linktree.chegademedoemansiedade, e lá também te dá acesso diretamente ao e-book, tá bom? Então, é um outro caminho também pra você não sair daqui. Mas eu te peço pra você fazer isso só depois da live, tá bom? Fica comigo por enquanto pra você aprender a respiração de cinco passos. Boa noite, Cássia. A Cássia tá dizendo assim, tem como pagar mensal sem ser cartão? Eu acho que você tá falando do tratamento, né, Cássia? Infelizmente, não, porque a plataforma que a gente usa pro tratamento online, né, pra ele ser pago, é uma plataforma que é terceirizada e ela trabalha somente com cartão, tá bom? Boa noite, Maria, boa noite, Evandro, boa noite, Daniela, boa noite, An Souza, que eu não sei o nome, boa noite, Priscila, boa noite, Então, vamos lá, gente, vamos entender esse sintoma da ansiedade e é importante a gente entender bastante a questão da falta de ar, inclusive porque esse é um dos sintomas do Covid-19, né, e muitas pessoas que estão com medo de pegar, né, o coronavírus, ficar com com o Covid-19 e tem transtorno ansioso, fica na dúvida, meu Deus, eu tô com falta de ar, será que eu tô com ansiedade, será que isso já é um Covid-19, então é bastante importante esse tema hoje. Eu não convidei você, mas eu vou aproveitar, porque sempre é tempo, da nossa água, convidar você a dividir a água, ó, essa é a garrafa que tem mais de 600ml, tá? Já tomei algumas ao longo do dia de hoje e vamos tomar mais uma agora durante a live com vocês, tá? A gente sabe que a desidratação que acontece aí dentro do seu corpo e atinge inclusive o seu cérebro é um dos gatilhos para a ansiedade. Então, sempre a gente tá aqui incentivando você a tomar água. Se você não consegue tomar água, pelo menos consiga tomar água junto com a gente na live, tá bom? Boa noite, Daniele. Boa noite, Tatiane. Teve um pico aqui de luz. Vamos lá. Quando que a gente tem esse sintoma de falta de ar? Quando a gente tá com uma insuficiência cardíaca, quando a gente tá com asma, quando a gente tá com pneumonia, quando a gente tá numa evolução do Covid-19, quando a gente tá numa crise de ansiedade, quando a gente tá num ataque de pânico, quando a gente tá rindo demais até perder o fôlego, quando a gente tá fazendo exercício, a falta de ar pode estar presente nesses diversos momentos. Na ansiedade é um dos sintomas principais. Como é que isso começa? A ansiedade, ela começa através da nossa mente. Lembra sempre que é um transtorno mental. Então, começa com aquela velha situação. Vamos pegar um exemplo bem claro que tá acontecendo com a gente. Soube de alguém que foi internado com Covid. Meu Deus do céu! A gente começa assim, meu Deus do céu! Como é que será que tá pra essa pessoa? E a família dessa pessoa? E como é que vai ser? Então, a gente já começa a pensar no futuro como é que isso vai desenrolar? E aí, começa a vir uma certa aflição, uma certa agitação que a gente sente como uma preocupação. Estou me ocupando com algo que está ali no futuro. Se a gente já sofre de ansiedade, a gente vai começar a tender, imaginar o pior. E se não acontecer tal coisa? E se essa pessoa precisar ser entubada? E como que vai ser isso? E como que vai ser aquilo? E vai ter que parar de trabalhar? E vai se sustentar como? E como vai pagar o aluguel? Enfim, começa uma cascata de imaginação do e se. E se acontecer aquilo? E se acontecer o outro? E dentro desses sis, sempre são situações negativas, situações catastróficas. Aquela imaginação realmente que é uma imaginação do pessimista. Ele não vai olhar para o tanto de água que eu tenho. Ele vai imaginar para aquilo que já não tem. Ou seja, a falta. Vou estar o tempo todo pautado. E essas preocupações, esse mecanismo de sempre estar projetando o pior, imaginando o pior, vai gerando dentro da gente uma cabeça acelerada, uma agitação interna. e o teu corpo que não sabe diferenciar se você está imaginando as situações ou se você está vivendo concretamente uma situação, por exemplo, de um perigo iminente, daqui a pouco você encontra uma cobra no seu quintal e é uma cobra grande relativamente, ou seja, é um perigo real, né? Porque a gente não sabe exatamente de que se trata, se é peçonhenta, se não é. Enfim, o teu corpo começa a entrar naquilo que a gente chama de luta ou fuga. Diante de uma ameaça, diante de um perigo, nós, eu, você, todo mundo, inclusive os animais, somos capacitados a enfrentar esse perigo. Como que a gente enfrenta o perigo? A gente enfrenta o perigo ou dando no pé, fugindo do perigo, ou enfrentando o perigo, ou seja, lutando. Pensa bem, se você vai precisar fugir, correr, né? Se virar, nadar, que seja, não sei qual que é o perigo, onde está o perigo, de verdade, ou se você precisa lutar, se defender, você vai precisar que os seus músculos estejam na melhor performance deles. Precisa de uma musculatura que realmente esteja boa. e para essa musculatura estar boa, você precisa que tenha bastante sangue, ou seja, o teu coração no processo de ansiedade, depois de toda essa preocupação, depois de toda essa imaginação negativa, começa a se preparar para você realmente lutar ou fugir. Infelizmente, não tem nada acontecendo, está tudo aqui dentro, mas o teu corpo está preparado para você enfrentar essa situação, mesmo que seja na imaginação, porque o teu corpo não diferencia se aquilo que você está sentindo é de fato um dado de realidade ou é um dado imaginativo. Ele vai reagir da mesma maneira. Então, ele te prepara o teu corpo, oxigena teu corpo, deixa teu sangue todo pronto, e por isso que ele tem as duas acelerações principais, do seu coração e do seu ritmo respiratório. Então, a gente começa a respirar rápido, teu coração começa a bater rápido e você eleva a sua pressão arterial. São as três coisas que são mecanismos biológicos que funcionam conjuntamente. Só que essa respiração rápida se torna ofegante e a sensação que a gente tem é que não está entrando o ar na medida correta, como se de fato eu tivesse faltando o ar. E automaticamente, quando falta o ar, o que a gente começa a fazer? A respirar mais fundo. Como se a gente quisesse botar mais ar. Então, a gente capricha na inalação. É uma inalação profunda e rápida. A gente faz assim porque a gente sente que aqui parece que não está enchendo. E é verdade. Parece que não está. Parece, mas está. na verdade, a falta de ar não é falta de oxigênio. É excesso de oxigênio. E aí que vem a pegadinha. E aí que vem todo o mecanismo da respiração dos cinco passos. Que a gente vai falar já já. A Gabriela está dizendo assim. A minha falta de ar começou quando começou o COVID. Em anos com ansiedade, nunca tive falta de ar. Foi só começar esse tal de COVID que comecei também. às vezes não é que não começou. Às vezes pode ser que você não tinha antes do COVID. Às vezes a gente não percebe. Tem pessoas assim que quando a gente fala que a falta de ar é um dos sintomas principais da ansiedade, ela começa a reparar na falta de ar. Porque às vezes tem outros sintomas que a pessoa chama mais atenção dela do que a própria falta de ar. se a pessoa é uma pessoa ansiosa, ela normalmente respira já curto e rápido. A gente já sabe inclusive isso porque esse tipo de respiração causa problema inclusive na coluna. É muito comum atender uma pessoa inclusive há pouco tempo que me procurou porque ela tinha dores no pescoço. O que nós fomos descobrir? Que era uma respiração extremamente ansiosa. Uma respiração curta, rápida e que acontecia aqui. Esse tipo de respiração vai modificando a musculatura e modificando a musculatura você modifica seu sistema músculo esquelético ou seja você modifica a posição dos seus ossos especialmente costela, clavícula e as articulações e toda sua coluna vertebral. Então às vezes a gente não reparou mas como é um dos sintomas que mais está sendo dito e ouvido a gente começa a prestar atenção. Lembra que o nosso lema é foca no que funciona? Por quê? Porque aonde você põe a sua atenção aonde você põe seu foco isso aumenta. Então eu não percebia isso. É diferente de não existir isso. Eu não percebia porque eu não estava pondo minha atenção nisso mas isso já estava presente. Se a gente começa a perceber a dizer de outros sintomas a gente começa a fazer o que a gente chama de ligue pontos. Daqui a pouco eu vou dizer assim meu Deus eu tenho quase tudo isso e eu nem percebi. Por quê? Porque não são sintomas que te chamam atenção ou eles são tão familiares ou você não liga que não te incomoda. Mas tem gente por exemplo que tem sensação de mão gelada é isso que mais incomoda ou sudorese ou a tontura ou formigamento ou seja sintomas ansiosos tem inúmeros os principais são esses por quê? Porque dentro daquilo que se chama mecanismo de luta ou fuga que é como a gente sai de uma situação de ameaça e perigo o seu coração dispara a sua respiração acelera e você pode sim nessa sensação de estar ofegante ter a impressão de que falta o ar e você começa a respirar mais fundo e toda vez que você respira mais fundo você põe mais oxigênio dentro de você você desequilibra ainda mais os gases que é o oxigênio e o gás carbônico e você começa a entrar no que a gente chama de hiperventilação que causam outros sintomas como tontura formigamento desrealização e despersonalização então cuidar da falta de ar ou dessa respiração rápida e ofegante é primordial para os sintomas não evoluírem para isso para uma tontura para um formigamento para uma sensação de uma cabeça que parece que está longe que é essa sensação de despersonalização para a sensação de desrealização que parece que você não está vivendo aquilo que é uma realidade paralela é uma coisa muito estranha ou seja isso são sintomas não necessariamente da ansiedade mas sintomas dessa falta de ar que você tende a botar mais oxigênio ainda respirando fundo fazendo assim ó para ver se entra o ar e na verdade você está piorando os sintomas então dentro de tudo aquilo que a gente diz o que você não deve fazer numa falta de ar é respirar fundo você deve fazer ao contrário você deve exalar longamente e a gente vai explicar isso na respiração dos cinco passos tá bom agora o que a gente precisa saber em termos do covid tá que que foi mencionado pela Gabriela né o covid a falta de ar não é um dos sintomas principais especialmente agora né a gente sabe que a falta de ar já vem com a evolução da doença quando isso já está realmente com parte do seu pulmão dentro do mecanismo todo do covid-19 tá então não é o sintoma de entrada para o covid o sintoma de entrada para o covid são outros então é importante a gente saber disso por quê porque a gente começa a analisar de fato se essa ansiedade se essa falta de ar tem um processo realmente de uma doença causada por um vírus ou se só faz parte de um quadro de ansiedade você tá nervoso você tá preocupado tem uma certa tensão não tá dormindo bem já alterou sua fome a sua rotina tá bagunçada ou seja você já tá caminhando para sinais que vão levar um quadro de ansiedade e que pode ser sim que que você sinta isso de vez em quando seu coração acelera parece que você tá com falta de ar e aí você não sabe muito bem o que fazer começa a passar mal e agora o que que é isso eu tenho que ir pro hospital eu tô com covid não isso são sintomas da ansiedade e quando você faz a respiração dos cinco passos que a gente vai te ensinar agora você vai conseguir lidar exatamente com todas essas sintomatologias inclusive a tontura inclusive o formigamento inclusive essa sensação de despersonalização e de desrealização ok vamos lá a Gabriela tá dizendo assim classifica a ansiedade que eu tenho como doido é tudo muito doido pra mim leio bastante acompanho vocês mas não me conformo com essa doença Daniele isso na verdade é a sensação assim por que que por que que isso vem pra gente né de não se conformar com a doença porque quando a gente fala que é um transtorno mental a gente sabe que faz parte da nossa forma de pensar só que a gente pensa assim tá mas eu não tô pensando que eu quero ter isso eu não tô pensando que 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 eu vou ficar desse jeito como é que eu posso ficar desse jeito por causa dessa programação mental não são pensamentos simplesmente são estruturas de funcionamento da mente voltadas pro pior voltadas pra sentir tudo como muita ameaça e a gente como muito incompetente né eu dizia no começo da live Gabriela sobre um ebook que nós acabamos de fazer que tá disponível pra baixá-lo gratuitamente eu não sei se você tava na live nesse momento que se chama chega do medo de morrer a gente sugere que você realmente leia porque ali no ebook você vai entender exatamente tudo isso que a gente tá falando não só a eu não tô falando só pra Gabriela mas especificamente porque ela comentou né mas todos vocês realmente leiam o ebook entendam como é a raiz da ansiedade como que isso se processa como o medo leva a um quadro ansioso que leva a um quadro do medo de morrer tá e todas essas sintomatologias que fazem parte e depois vocês nos digam se vocês gostaram se foi bom né essa leitura do ebook você acrescentou aí pro conhecimento de vocês a Dariele tá dizendo assim é há quatro anos tomei antidepressivos tomei antidepressivo e tinha crise a médica retirou pois eu tinha crise do mesmo jeito tem seis meses que eu não tive nenhuma crise de pânico mas começou essa falta de ar ótimo você vai fazer essa recomendação que a gente vai ensinar agora e vai ficar tudo bem tá bom porque é uma técnica de controle né é como se fosse realmente um ansiolítico a Cássia tá dizendo assim bem assim o meu coração começa a acelerar já entro em pânico já penso na minha pressão tá alta e fico desesperada não sei mais o que fazer pra melhorar então a pressão sempre vai se elevar tá não tem jeito porque a pressão precisa se elevar porque a gente tem essa questão do sistema circulatório funcionando a mil por hora Cássia né pra realmente dar conta de levar o sangue na velocidade que precisa ser levado oxigenado como precisa ser oxigenado dos nossos grandes músculos tá então o cuidado que a gente tem que ter é se a gente tem pra além da ansiedade um quadro de hipertensão ou seja eu tenho pressão alta se eu tenho eu preciso cuidar da pressão alta e preciso cuidar da ansiedade se você tem hipertensão e você é ansioso nossa significa que você vai morrer não significa que você precisa tratar as duas coisas um tratamento de hipertensão garante que quando você entrar numa crise de ansiedade ou num ataque de pânico você realmente não venha a subir a sua pressão num nível tão grande que isso cause um problema no seu coração e realmente você vem a óbito tá então assim não é pra tanto mas a gente precisa estar consciente do que que a gente tem em termos de doenças e o que que essas doenças podem agravar ou problematizar já um quadro que é de ansiedade porque aí são as duas coisas que a gente precisa tratar tá o que eu vou ensinar agora pra vocês que eu e a Inês batizamos como respiração dos cinco passos é uma respiração ótima pra quando começar essa falta de ar você já entrar com ela pra que? pra você não deixar que isso evolua numa piora às vezes como você tá desequilibrado emocionalmente ou tá numa situação de muito estresse e muito medo você precisa fazer essa respiração como eu tava dizendo no começo da live várias vezes por dia você tá sob ameaça tá com alguém doente do seu lado aconteceu como aconteceu comigo e com a Inês um processo de luto a gente precisa se cuidar porque emocionalmente nós estamos mais vulneráveis e quando você faz a respiração dos cinco passos você garante que o seu sistema nervoso parasimpático que é o sistema nervoso que cuida pra você relaxar que cuida pra você se acalmar realmente vai tá ativo então você começa a combater né a nível de sistema nervoso um quadro de preocupação de nervosismo e começa a colocar conscientemente na sua corrente sanguínea hormônios da calma do relaxamento tá bom? a Aline tá dizendo assim sinto tudo isso triste a Aline tá continuando dizendo assim tenho vontade de comer tudo que vejo pela frente principalmente doce e deve piorar né Aline se você ainda tá dentro do período hormonal que se chama período fértil você não tá na menopausa quando você entra num processo de TPM piora ainda mais né então a gente sabe que dentro dos quadros de ansiedade pode ser que a pessoa não consiga engolir sente que tá parece travada a comida não desce e a maioria cerca de 60% das pessoas tende a comer a mais o que que a gente diz pras pessoas que tendem a comer a mais exercício físico né e principalmente porque além de você conseguir diminuir né equilibrar melhor aquilo que entra no seu corpo de caloria e aquilo que sai você também libera no seu corpo naturalmente uma química que é uma química antidepressiva altamente recomendada pra quem sofre de ansiedade tá então pra gente encerrar que o nosso horário já tá adiantado aí a gente tem cerca de uns dez minutinhos vamos pra respiração dos cinco passos por favor anotem isso Sandra do céu mas já não tem escrito em algum lugar tem sim minha gente vai lá no nosso site que tem um artigo que fala exatamente tá escrito os cinco passos da respiração dos cinco passos a respiração dos cinco passos é uma respiração abdominal ou diafragmática isso significa o que? que quando você respira quem se movimenta é a sua barriga a respiração do ansioso de uma pessoa nervosa é uma respiração toráxica acontece aqui ó na parte alta do seu pulmão é isso que expande é isso que contrai quando você respira quando a gente quer acalmar a gente tem que respirar igual o bebê o bebê respira pela barriga quando o ar entra você vê a barriga dele subir quando o ar sai você vê a barriga do bebê subir essa respiração que assona parte do sistema nervoso parasimpático que é o sistema nervoso responsável por nos acalmar então é por isso que essa respiração ela acontece e tem que acontecer na sua barriga tá então vamos lá para o primeiro passo eu falei do site que tem um artigo no site e não falei exatamente o site o site é www.chegademedoeansiedade igual na camiseta .com.br tá todas as nossas redes facebook instagram youtube linkedin e o site se chamam chega de medo e ansiedade tá vai lá tem lá na primeira página tem vários artigos entra na aba dos artigos e pega esse artigo que fala da respiração dos cinco passos ok vamos lá primeiro passo para você anotar e você vai achar esse passo ridículo mas tem pessoas aqui na live que nos acompanham há bastante tempo que sabem que esse primeiro passo é o passo mais difícil qual é o primeiro passo lembrar-se de usar nessas situações de falta de ar de crise de ataque de pânico a respiração dos cinco passos Sandra não é possível que esse seja o primeiro passo sim minha gente é o primeiro passo porque no desespero você esquece dos seus recursos no desespero você esquece da sua caixa de ferramentas então o primeiro passo é se lembrar de que você tem de fato uma ferramenta que te tira disso tudo em dez minutos então primeiro passo lembrar-se de respirar de acordo com a respiração dos cinco passos ok e para isso a gente sempre sugere que você treine quanto mais você for treinado quanto mais você fizer por dia essa respiração mais no momento H X Y Z naquela hora que você precisa isso vai estar disponível com habilidade você vai saber fazer você já condicionou seu cérebro a como fazer é mais fácil tá segundo passo mão na barriga quando o ar entra a barriga expande a barriga cresce quando o ar sai a barriga contrai a barriga gruda na costela lembra é uma respiração abdominal acontece na barriga o ar entra a barriga cresce o ar sai a barriga encolhe é importante você colocar a sua mão na barriga duas ou uma pra quê? pra você sentir esse movimento porque como você não tem essa habilidade a sua respiração tende a vir pra cá daqui a pouco você tá fazendo isso e não a barriga aqui não mexe quem mexe é a sua barriga é o C.A.J. a fragma que vai descer e vai subir pra sua barriga crescer e encolher tá? então segundo passo mão na barriga você inspira o ar pelo nariz solta o ar pela boca tá? terceiro passo você precisa soltar o ar e este passo é fundamental no dobro do tempo do que o ar entrou então você tá lá com falta de ar você tá respirando assim você tá respirando rápido então você vai começar nesse terceiro passo com aquilo que a gente chama um, dois o ar entrou em um dois e o ar vai sair em um dois três quatro o ar entrou em um, dois e o ar vai saindo mais lentamente até dar o dobro do tempo ah, mas eu tô respirando em três o ar tá entrando em um, dois, três ok você vai expirar em um, dois, três quatro, cinco, seis tá entrando em quatro enquanto que você vai expirar em oito sempre o ar sai no dobro do tempo que entrou por que, Sandra? porque é assim que você vai ativar os hormônios contrários àquele que você tá tendo de adrenalina que vai fazer com que você continue acelerada então você precisa contar no dobro do tempo tá bom? quarto passo você vai mentalmente contando isso por que que eu preciso ficar contando? pra você não se perder pra você garantir que você vai exalar o ar no dobro do tempo pra você garantir que você tá focado na sua respiração e não pensando em x, y, z que pioram os seus medos você não vai tá imaginando aquela situação catastrófica mais você não vai tá com aquela sensação focada no seu medo da morte naquilo que você tá achando que você vai ter um ataque súbito um ataque cardíaco não você tá focado no momento presente você tá focada na sua respiração por isso que você tem que tá contando mentalmente então mão na barriga inspira em um dois a barriga cresce expira em um dois três quatro a barriga encolhe e vai contando mentalmente novamente um dois um dois três quatro um dois um dois três quatro tudo isso mentalmente você vai contando você vai se acompanhando nesse ritmo respiratório é uma respiração que a gente chama de uma respiração consciente por quê? porque você está completamente atenta e dentro dessa respiração você está neste momento em que você tá respirando dessa forma no que a gente chama momento presente no aqui e agora e por isso mesmo que acaba sendo tão eficaz porque a gente sabe que a ansiedade é excesso de futuro e falta de presente então quando você respira de forma a te trazer para o momento presente você ajuda a realmente interromper esse ciclo de preocupação que você entra no momento da ansiedade tá bom? então nós falamos dos quatro passos certo? lembrar-se respirar pela barriga com a mão pela barriga respirar de forma que o ar saia no dobro do tempo contar a entrada e saída do ar e agora o quinto passo é fazer esses passos por dez minutos marcado no relógio comecei agora são dez e três quando que eu vou terminar? dez e treze tá? então deixa lá enquanto isso nesses dez minutos você vai focar na sua respiração você vai focar na sua barriga você vai focar na contagem você vai focar que o ar saia no dobro do tempo que entrou dez minutinhos o que que vai acontecer no final desses dez minutinhos Sandra e Inês? vai acontecer que você equilibrou dentro da sua corrente sanguínea os hormônios da calma e você deixou de continuar produzindo os hormônios do estresse e você começou a produzir os hormônios da calma adivinha como você vai estar? bem por isso que a gente diz que é uma respiração mais rápida do que um rivotril do que um clonazepam um alprazolam qualquer coisa um diazepam qualquer ansiolítico que faz exatamente isso te tira né? do olho do furacão a respiração dos cinco passos ela faz isso ah, mas você falou que também pode ser usado para dormir exatamente você é deitado vai deixar suas pernas um pouco flexionadas coloca a mão da barriga e você vai fazer isso até você sentir que você está com sono e se deixe embalar por quê? porque é uma respiração realmente tranquilizante calmante que serve para você realmente relaxar para ter um sono bom e serve também para te tirar de qualquer momento em que você sinta que você está acionada pelos sintomas da ansiedade certo? a Lini estava dizendo assim hoje estava trabalhando e de repente sentiu aperto no peito tontura e até ânsia de vômito a Gabriela está dizendo que vai ler sim o nosso e-book ela está dizendo assim obrigada por tanto meninas vocês são demais pessoas muito especiais gratidão Gabriela boa noite Anne Rosa Jaque a Gabriela está dizendo assim Sandra treinando a respiração todos os dias ajuda a prevenir a crise tremendamente porque você está de posse do controle da sua mente né então é o que eu disse a técnica respiração dos cinco passos é uma técnica de controle da ansiedade o que é controle da ansiedade diminuir a frequência a intensidade e a duração dos sintomas então a gente sabe sim que tanto evita você entrar porque você vai mantendo dentro da sua corrente sanguínea os hormônios da calma como também quando você está de verdade dentro da ansiedade dentro da crise dentro do ataque de pânico primeira coisa que você tem que fazer lembrar da respiração e bota ela em ativo saiba que no desespero é diferente da gente respirar quando a gente só está respirando para se manter bem no desespero a nossa mente foge por isso que a gente precisa caprichar no quarto passo que é contar mentalmente o ar entrando e o ar saindo no dobro tá bom então é uma respiração que ela tem que ser praticada exatamente dentro desses passos que nós dissemos para você se você falhar com a respiração não for abdominal ela não vai trazer o resultado que nós estamos falando em 10 minutos se você não respirar tirando o ar do seu corpo exalando o ar no dobro do tempo que o ar entrou ela não vai trazer esse resultado ela traz esse resultado quando você consegue realmente cumprir esses passos da forma que a gente está dizendo é fácil é mas você precisa focar porque são 10 minutos de uma respiração consciente de uma respiração focada em você de uma respiração que você vai ficar presente dentro da sua respiração e ao mesmo tempo quando você está fazendo isso a mensagem que você está dando para o teu corpo é que você está viva porque você está respirando porque você está bem então automaticamente tudo isso contribui para você entrar no equilíbrio cada vez mais rapidamente tá bom entenderam alguma dúvida queixa reclamação fale agora ou deixe depois nos comentários quando o vídeo subir está dando nosso tempo deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui a Iane está dizendo assim às vezes para e penso que meu coração para de bater por quê? todo dia sinto algo até fisgada nas costelas então eu não sei se é a sensação de que o coração para de bater o coração não para de bater o que pode acontecer é de verdade ele ter algumas falhas porque quando a gente tem um quadro de ansiedade a gente tende a ter uma respiração mais rápida a ter batimentos cardíacos mais rápidos e às vezes quando os batimentos cardíacos ou quando a respiração acaba entrando mais normal parece que a gente está pior e na verdade não é é que você está com a sua referência como se seu termômetro tivesse quebrado num nível alto e quando você está medindo a sua temperatura e ela está no nível normal parece que não está bem mas é porque o seu referencial no quadro de ansiedade ficou um referencial diferente o que a gente pode parar é de respirar mas isso é quando a gente tem apneia do sono quando se ronca quando você está dormindo é um outro quadro o coração parar não acontece ah Sandra mas parece que ele dá um tum 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 para um pouquinho faz tum tum ok então a gente pode estar falando de algum sistema batimento elétrico aí algum circuito elétrico no teu coração que pode ser sim com esse quadro de ansiedade muito tempo sem um tratamento adequado que ele causou prejuízo no seu coração então se você tem essa desconfiança a gente te orienta a que? a buscar um cardiologista fazer alguns exames né e ele vai conseguir te orientar nesse momento para que você fique consciente se de fato você tem algo no seu coração não tenho ok então essa sensação de que teu coração para de bater é porque você está acostumada a ele bater mais rápido do que seria o normal e bem entre aspas porque os batimentos cardíacos dependem muito de uma pessoa para outra depende o quanto essa pessoa tem um sistema cardiorrespiratório desenvolvido até por conta das atividades físicas dos exercícios físicos que a pessoa faz é complexo mesmo gente são várias coisas por isso que a gente sempre tem tanto conteúdo para trazer para vocês porque é a questão da mente é a questão do corpo e interessante que o que une a mente e o corpo é a respiração se você começa a respirar muito rápido como se você estivesse dentro de uma crise de ansiedade você dispara medo no seu corpo você dispara medo na sua emoção por outro lado se você está com medo e você começa a respirar calmamente como essa respiração dos cinco passos você vai automaticamente trazendo paz para a sua emoção então a gente sabe hoje que a respiração é o grande é a grande ponte que une o teu emocional com o teu físico ela é que faz essa ponte dependendo de como está a sua respiração isso tem uma consequência no seu nível emocional e no seu nível físico então a gente pode piorar a nossa condição física e emocional como a gente pode melhorar a nossa condição física e emocional através da respiração por isso que a respiração dos cinco passos quando a gente fala dela a gente tem certeza por tudo que nós estudamos e conhecemos da ansiedade dos tratamentos para a ansiedade que nós estamos entregando para vocês ouro ouro não duvidem do que eu estou falando e não duvidem também de você acabar entrando em algum site até de situações de médicas que vai mandar você respirar fundo tá e aí você vai falar assim mas como assim como já nos perguntaram em vários comentários como assim vocês estão mandando eu respirar desse jeito mas nesse site XYZ está mandando respirar fundo sabe o que a gente diz testa tire você a prova dos nove testa e depois você nos conta o que que você percebeu tá não precisa acreditar em nós testa faz o teste mas faz o teste sério se compromete e quando você fizer a respiração dos cinco passos nesse teste faça os cinco passos testa e depois diz pra gente o que que tá correto tá bom muito bem minha gente respiração todos os dias já respondi isso né que eu voltei aqui a Yane tá dizendo assim oi porque a gente tem ansiedade e pensa que o coração pode ah tá eu já respondi isso também né a Grace tá dizendo assim dá um boa noite pra mim gosto muito de vocês pois não Grace boa noite seja muito bem-vinda essa live vai ficar gravada então se você tá chegando agora você pode começar a assisti-la desde o começo no começo dessa live eu quis realmente tocar o coração de vocês então vale a pena você dar uma olhadinha no que que eu falei tá aí ela tá dizendo assim ó eu fiz e deu muito certo a Priscila terapeuta holística tá dizendo assim Sandra e quando a pessoa diz que no caso dela disso no caso dela disso não nada disso funciona porque a ansiedade dela é hormonal bom toda a ansiedade é hormonal tá por quê porque o que dispara a ansiedade que é esse mecanismo de luta ou fuga são de fato hormônios chamado cortisol e adrenalina noradrenalina ok se ela fala que é hormonal ela tá falando do que de progesterona de estrogênio de testosterona ela tá falando de que hormônios esses hormônios por exemplo a progesterona que é o quando começa a ser liberada após a ovulação até a pessoa menstruar ela tende a piorar isso que já tá posto inclusive existe um transtorno um transtorno mental chamando transtorno disfórico menstrual que é de fato característica da pessoa entrar numa situação de uma crise misturada com depressão ansiedade quando ela está dentro desse período menstrual tá então às vezes ela não tem um quadro de ansiedade tem esse transtorno disfórico menstrual e isso quem pode tá identificando diagnosticando é um psiquiatra é um ginecologista e é a partir das queixas dela eu não sei se eu te respondi Priscila porque ela está dizendo assim te perguntei porque quero que ela venha assistir e ouvir um especialista em ansiedade respondendo então tá bom eu acredito que eu respondi parte disso e aí se tiver qualquer dúvida depois manda no nosso inbox nos nossos comentários tá que a gente segue conversando pra ver realmente entender o que que é isso agora é como uma outra pessoa que eu esqueci o nome me perdoe disse no começo da live é difícil a gente aceitar que a gente tem ansiedade é difícil a gente aceitar que isso mora dentro da gente que isso é um transtorno mental e que parece que a gente não tem controle sobre isso sendo que tá dentro da gente faz parte da nossa mente como assim né agora isso são crenças são formas de pensar a gente precisa desconstruir isso pra entender e parte dessa desconstrução eu oriento vocês a ir lá na nossa fonte do nosso ebook do nosso livro digital que a gente acabou de lançar vai lá leia o chega do medo de morrer tem muita explicação tem muito conteúdo que vocês vão entender melhor tudo isso que a gente tá dizendo e você vai fazer testes nesse ebook tem um monte de testes que você faz pra realmente você constatar tem ansiedade não tem ansiedade que tipo de ansiedade é que grau que é ou seja você tem um instrumento ali de autoconhecimento muito bacana gratuito tá então pede pra ela também dar uma lida neste livro né neste livro digital tá você vai lá no nosso site clica lá no botão que tá escrito né clique aqui chega de medo de morrer vai lá põe o seu e-mail você vai receber na sua caixa de e-mail tá bom e depois você por favor nos dê o feedback de tudo que você achou se tudo isso que nós estamos dizendo é verdade minha gente mais do que conhecer a respiração dos cinco passos conhecer a sua ansiedade é preciso que tudo aquilo que você descubra sobre a ansiedade que você acha que é positivo que é saudável pra você você coloca em prática pra fechar o recado que eu tenho pra dizer assim pra vocês é trate por favor cuide-se tratar da ansiedade é olhar pra isso e realmente se determinar a ficar livre disso a isso fazer parte do seu passado não ficar te angustiando como um fantasma do que vai te acontecer no futuro e te atrapalhar o presente te roubar aquilo que é o fundamental o teu tempo de vida porque como eu disse no começo a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem a gente sabe que a gente está com o tempo até quando não sabemos então agradeça usufrua desse tempo a gente dá dando pra vocês muita informação use com responsabilidade use com autocuidado e persista as coisas são dia a dia não é uma vez e magicamente resolve isso não existe é dia a dia essa respiração precisa ser feita todo dia e de preferência quatro vezes por dia e se você não está bem cinco ah mas pode fazer duas você pode fazer zero é você no seu autocuidado é você com você é a sua responsabilidade você é a pessoa mais importante pra você a gente sabe disso então trape-se a altura e naquilo que a gente puder te ajudar seja com informações seja com técnicas seja com tratamento online nós estamos disponíveis 24 horas pra vocês no www.chegademedoensiedade.com.br ok então vai deixando aí a Grace está dizendo mais manda o meu filho para o Gabriel Grace e Gabriel ficou com ciúme Gabriel beijo cuida aí da sua mãe cuida de você cuida pra que tudo aquilo que ela está ouvindo ela põe em prática tá aí a Priscila está terminando dizendo assim por isso indiquei para essa amiga que amo muito fazer o programa Chega de Ansiedade é isso aí a Inês também está mandando um beijo para o Gabriel e a Gabriela está dizendo assim obrigada meninas Deus abençoe vocês amém Deus abençoe todos nós e que nós estejamos juntos na próxima terça-feira que eu esqueci qual que vai ser a live né Inês esqueci esqueci do tema da live da próxima terça-feira minha gente bom isso a partir de quinta-feira vai ser divulgado aí nas nossas redes tá então um abraço muito gostoso para você que o abraço também libera uma série de hormônios principalmente ocitocina ocitocina é um hormônio muito importante então sinta-se profundamente abraçado na minha gratidão por você ter estado aqui eu realmente torço para que aquilo que foi o meu desejo no início eu possa ter alcançado que eu possa ter tocado teu coração que eu possa ter levado aí dentro do seu coração essa sementinha de autocuidado tá bom bom foca no que funciona minha gente e seguimos em frente para a próxima semana na próxima terça-feira respondendo aqui no finalzinho do finalzinho João Marcos dizendo perdi a live vai estar salva e disponível no Instagram sim daqui a pouco ela já sobe para o nosso IGTV tá bom e também para o nosso YouTube e também para o nosso Facebook você vai ter essa live disponível aí em todas as redes aquela que você preferir e for de maiores um monte de coraçãozinho para vocês também que eu estou vendo aqui na minha tela foca no que funciona um grande abraço para vocês e até semana que vem tchau tchau tchau